Obrigada. Eu quero, primeiramente, agradecer a Sofia e a toda a equipe de organização do evento da Wikipom Portugal por esse convite, para falar de um tema que é tão caro para mim, que eu gosto tanto. Eu vou já apresentar a minha tela para que vocês possam, se quiserem, claro, copiar o link, porque essa apresentação, esse PowerPoint, ele já está no Wikimedia Commons, então, se vocês quiserem acompanhar ao longo da minha apresentação, ou mesmo consultá-lo depois, então, eu estou aqui para falar das parcerias GLAM-WIC, para a difusão global de acervos, meu nome é Sandra Soster, eu sou a gestora de parcerias GLAM e Cultura do WIC Movimento Brasil, que é o afiliado, a Associação Brasileira, uma associação de infinitos lucrativos, que é afiliada à Fundação Wikimedia, fomos criados em 2013, e dentre os nossos objetivos, estão ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade brasileira, atuando nos projetos da Wikimedia, em especial a Wikipédia, e também atuamos na... ampliando a atuação de outras organizações sociais dentro do ecossistema do conhecimento livre. Então, as parcerias GLAM, só retomando, é um acrônimo em inglês, para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, e aqui no Brasil, a gente também inclui a palavra cultura, porque nós entendemos que existem outras instituições e organizações que também possuem acervos que são importantes de serem incorporados dentro do ecossistema da Wikimedia. Dentre elas, grupos de pesquisas ligados a universidades, mesmo associações civis que guardam memórias de pessoas importantes da comunidade, e tantos outros. Aqui no Brasil, o processo, ele segue quatro etapas, e dentre elas, a primeira é uma etapa política, onde a gente firma um termo de parceria, explicando quais são os objetivos de cada um dos parceiros, geralmente propomos um termo mais simples e mais amplo possível, para que essa nossa atuação conjunta possa ser pensada realmente em conjunto com o parceiro, dentro de quais são as possibilidades e também as necessidades, as vontades da instituição dentro da sua própria missão. Temos geralmente um termo, que é esse da esquerda mais simplificado, que ele é utilizado para fazer a divulgação da parceria, então ele é carregado no Wikimedia Commons, e não tem dados sensíveis, dados pessoais dos dirigentes das instituições, mas também, de acordo com o que é necessário, dentro do processo jurídico de cada instituição, a gente também faz a tramitação, por exemplo, de publicações em diários oficiais. Uma segunda etapa, que é uma das mais sensíveis, então, é a questão legal. Inicialmente, e aí a gente tem duas linhas, uma primeira é uma validação dessa parceria, pela equipe VRT, que são voluntários Wikimedistas, mas é uma instituição completamente à parte de qualquer associação, ou mesmo da Wikimedia Foundation, de forma que sejam pessoas isentas de ligações associativas, para realmente confirmar que a instituição X, ela realmente está fazendo parceria com o Wikimedia Commons Brasil, e disponibilizando o seu acervo em licenças livres. Essa parte de validação é feita por um e-mail enviado pelo dirigente para o e-mail dessa equipe VRT, e a gente recebe, então, esse selo, que ele acompanha cada uma das mídias, que são carregadas no Wikimedia Commons, justamente demonstrando de onde veio essa obra, essa fotografia, para que as pessoas tenham um lastro, uma referência de onde essa obra está sendo preservada, essa luta. Além da equipe VRT, que é Volunteer Response Team, aqui vocês provavelmente veem um rosto conhecido, que é Paulo Perneta, que tem sido um grande colaborador nosso nessa questão de licenciamento livre, né? Hoje em dia, ele é a pessoa que nós conhecemos que mais sabe de legislação de direitos autorais brasileiros, então, a gente precisa agradecer muito por ter essa colaboração, e, óbvio que, sabendo de direitos brasileiros, ele também é uma referência para os direitos aí de Portugal, então, já indico quem precisa analisar seu acervo que peça uma conversa com o Paulo, e, dentre as produções do Paulo, a gente tem, por exemplo, um fluxograma que explica, tentando simplificar um pouco, né, auxiliar tanto indivíduos quanto instituições que queiram fazer o upload de mídias dentro das questões de licenciamento brasileiro. Esse fluxograma, ele está sendo refinado, vai ser, vamos incorporar mais algumas legislações e refiná-lo para que ele entre num guia que está sendo produzido hoje, um projeto com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, que chama a Mediateca Capixaba, e o Paulo, gentilmente, também está nos dando uma assessoria nesse refinamento para que ele também inclua outras camadas de direito que não são somente a do direito autoral, mas, por exemplo, também o direito de imagem de quem aparece nas fotos, né, então, que dizem respeito ao conteúdo das mídias que vão ser carregadas. Aqui, só para relembrar, que tudo que está nas plataformas do que mídia está sob licença livre, então, aqui são os principais licenciamentos, e o ICMovimento Brasil, ele sempre indica para as instituições que o material seja subido em licença CC by SA, e que o SA é Sharealike, né, para que a gente amplie esse ciclo virtuoso de, se você tomou uma, utilizou, né, um material em licença livre, aquilo que você produza também seja colocado em licença livre, e assim a gente vai aumentando esse ecossistema de conhecimento livre. Aqui. E aí, a gente tem uma terceira etapa, que é a mais, vamos dizer assim, ela é recorrente, porque as instituições vão nos mandando por lotes, né, suas mídias e seus metadados, então, a instituição, ela digitaliza seu acervo, ela avalia a licença, né, para nos enviar apenas aquilo que ela considera possível de ser carregado em licença livre, organiza os metadados e envia tudo isso para o WMB, ou então, é feito por um ICModista em residência, da própria instituição, contratado por ela, mas o WMB, ele dá todo o suporte de instrução a esse ICModista, e aí, então, os metadados são adequados às plataformas Wikimedia, o que a gente chama de Wikificação, e tanto as mídias quanto os metadados, eles são carregados em massa, de uma forma semi-automatizada, a gente tem alguns programas, alguns botes, que eles conseguem fazer esse carregamento a partir de planilhas de Excel, que são organizadas por nós, ou pelo Wikimedia, que tem residência. E nessa etapa de organização por parte da instituição, aqui no Brasil, a gente percebe dois principais desafios técnicos. O primeiro dele diz respeito a uma questão de recursos financeiros para uma manutenção de um website, por exemplo, tanto hospedagem quanto uma pessoa para fazer alimentação e manutenção desse espaço online, e aí a gente entende que as plataformas da Wikimedia, elas dão esse suporte de forma muito efetiva e eficiente, inclusive porque são mais de 20 anos no ar e a gente vê que essa longevidade não é muito comum em websites. E aí um segundo desafio técnico então diz respeito à capacitação dos profissionais e recursos para adquirir equipamentos de digitalização, que são bastante caros, né? E nesse sentido então em 2000, no início do ano passado foi lançado o manual prático para digitalização que a gente chama de Museu Portátil, que é um projeto maior, que foi realizado pelo Instituto GUT e o Instituto Moreira Salles aqui do Brasil, coordenado pela historiadora de arte Carolina Matos, e foi um trabalho de pensar um kit de equipamentos em um valor muito mais acessível para vocês terem uma ideia incluindo um notebook, um HD externo de grande porte e um celular com o qual a gente tira as fotos, faz a digitalização, todo o kit custa, custava na época, a gente vai atualizar esse manual em breve, custava R$ 7.300 por volta desse valor. Foi publicado em português no início do ano passado e agora no início desse ano foi publicada a versão em espanhol, pensando também em tentar colaborar com as instituições que estão aqui à nossa volta geográfica, que também nos parecem padecer dessas mesmas questões técnicas. E aí, tendo feito esse carregamento das mídias, agora o último passo é justamente tentar fazer com que a comunidade da Wikimédia em geral, mas também fora dela, se aproprie dessas mídias e desses metanados e faça uso, inclusive para que seja incluído na Wikipédia, que é onde a gente consegue ter um impacto maior, que é onde a gente mede as visualizações das mídias, por exemplo, das fotografias, né? e esse trabalho é feito em conjunto de, esse trabalho na verdade é de atividades de divulgação e aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, aqui vou falar de alcance, depois eu falo um pouquinho de quais são as atividades que a gente costuma incentivar para trazer novos públicos. Aqui tem um exemplo de uma mídia que ela estava num verbete em português, no verbete de carta de alforria e ela foi colocada em outros seis idiomas, a mídia no mesmo verbete em outros seis idiomas e o alcance passou de 13 visualizações em média por dia para em média 830 visualizações por dia, então é um ganho exponencial. Então a gente precisa pensar atividades para que sejam incluídas não só na nossa Wikipédia Lusófona, mas também nas demais. Aqui vai ficar outro agradecimento que é para o André Barbosa que foi quem criou um código que nos ajuda na contagem de mídias que estão dentro da categoria da parceria GLAMP, desculpa, e aí assim, a parte do que é criado dentro do ecossistema da Wikimedia para dar suporte a essa parceria, então é uma página administrativa que vocês estão vendo aqui, ela é feito um design dentro das cores do próprio logo da instituição para que tudo isso vá sendo mais incorporado, né? Tem o contador de mídias, então, que fica sob uma categoria que eu vou mostrar logo mais, tem um espaço onde a gente vê as pessoas que assinaram essa página para receber as novidades, toda vez que a gente faz um novo upload, a gente divulga na página de discussão dessa, da GLAMP, e a gente tem também um espaço onde nós vamos coletando quais foram as notícias que nós veiculamos sobre a parceria e também as que a gente fica sabendo que são externas à Wikimedia. A parceria, a categoria, então, administrativa, ela é uma categoria escondida, ela serve para que a gente consiga entender quais são as estatísticas, para que fique mais fácil de encontrar o lote completo, né? E aqui vocês veem que essas fotografias, elas foram feitas usando o nosso, a nossa indicação de museu portátil, o equipamento em si, que, embora ele seja de baixo custo, ele tem um resultado muito bom, como vocês podem ver aqui nas fotos. Aqui, então, eu trago um pouco do alcance das parcerias GLAMP, então, aqui a gente tem o arquivo nacional, que é um dos nossos parceiros com o maior número de mídias, são mais de 26 mil, e vocês veem aí que nós temos 438 mil visualizações por dia, né? Desse total de mídias, e mesmo GLAS que não subiram tantas mídias podem alcançar uma visualização também tremenda, né? Que é o caso do Museu de Anatomia Veterinária, que subiu 700 mídias, mas tem 79 mil visualizações diárias. Aqui tem um exemplo de mídia do Museu de Anatomia Veterinária, que é esse esqueleto de avestruz, ou de emo, e então, a gente também indica que se possam ser pensados pensados as instituições que tenham acervos e aí muito, entre aspas, estranhos, né? Que às vezes a gente nem pensa que poderiam vir a ser importantes, mas precisamos lembrar que a Wikipédia tenta ser a enciclopédia de todo conhecimento, então, todos os acervos eles são importantes, e esses acervos vestidos como estranhos, na verdade, eles são muito importantes, porque justamente como ninguém pensa em digitalizá-los, nós temos mídias para ilustrar esses vermelhos, então, por isso também esse grande alcance do GLAN, do Museu de Anatomia Veterinária. Além dele, eu trouxe dois exemplos que são coleções que foram reconhecidas pela Unesco como Memória do Mundo, então, são extremamente importantes, uma delas é a Lei Áurea, que aboliu a escravidão aqui no Brasil em 1888, e outra coleção, então, são os livros do Banguê, que são 11 tomos que estão sob a guarda da Santa Casa de Memória da Santa Casa da Bahia, e eles trazem anotações sobre pessoas escravizadas, por exemplo, o nome e a localização, às vezes, a idade, a data de falecimento, então, é um acervo que ainda tem muita informação a ser coletada, como eles são documentos manuscritos, a gente ainda não tem um OCR que consiga ler essa informação para que ela seja pesquisada, então, eu entendo que é uma raridade e eles já estão sendo organizados no Wixource para, em busca de uma comunidade, possivelmente, de historiadores que conseguem ler essas caligrafias históricas, né, que nos auxiliem a transformar essa informação em legível para as máquinas. Um panorama geral, então, do nosso cenário atual, nós começamos em 2016 com 5 parcerias e, no ano passado, nós fechamos com 43 parcerias, foram 12 parcerias em um ano e, agora, em 2023, na verdade, na semana passada, foi celebrada uma parceria com o Museu da Abolição, que fica localizado no Recife, no estado de Pernambuco, então, já temos a nossa primeira parceria de 2023. ao longo dessa caminhada, então, foram adicionadas 126 mil imagens ao Wikimedia Commons, que, muito possivelmente, não estariam aí se não fosse essa nossa atuação no Brasil, e mais de 88 mil novos itens no Wikidata. A gente também trabalha com melhoria de metadados das próprias instituições no Wikidata, tentando sempre agregar novas informações e mantê-las atualizadas. Aqui, então, as atividades que a gente é, que são possíveis de serem feitas, né, as que a gente mais comumente auxilia na organização, são as maratonas de edição, mais conhecidas no ambiente wiki como editatonas, que é quando a gente organiza algumas listas de sugestão de verbete para criação ou melhoria, e chama a comunidade que queira auxiliar num período mais, um período curto, né, fazer uma atuação bem incisiva para a criação e colocação de vários, muito conteúdo em pouco tempo. Existem também outras formas de ampliar, né, o alcance das mídias de uma instituição, mas essas outras, elas demandam um investimento ou da instituição ou alguma forma de fomento externa, que são os wiki concursos, basicamente o investimento é na premiação, mas eles têm grande resultado, o wiki medista em residência, que eu já comentei que é uma pessoa contratada da instituição Blanc para organizar e coordenar todas as ações, ajudar na organização de metadados e uma quarta opção que são aplicativos de metadados que são é algo bastante interessante, foi feito para o Museu do Ipiranga com o financiamento que envolvia a FAPESP, Banco do Brasil e algumas outras instituições e você escolhe o tema, são esses temas que estão na direita coloridos e você vai escolhendo dentro do próprio tema qual é o item que você quer analisar e tudo que você categoriza, por exemplo, vai perguntar se você vê algum animal naquela imagem. Então, é uma forma da comunidade auxiliar na melhoria dos metadados da coleção da instituição. E aí, eu expliquei um pouco mais demoradamente essa parte justamente porque esse é o nosso primeiro desafio técnico desse ano, que é o que a gente chama de round-stripping dessa informação, retroalimentação, que é como esses metadados que a comunidade auxiliou a coletar podem ser adicionados ao acervo de metadados da instituição, como converter, como fazer com que esses metadados conversem e isso possa ser aproveitado pela instituição. Está sendo feito, então, pelo Museu Paulista e com financiamento da FAPESP, que é a fundação de fomento aqui do Estado de São Paulo. O segundo desafio brasileiro é como ampliar a nossa atuação junto a bibliotecas. Nós temos atualmente 44 parcerias do LAN, a maioria delas com museus, mas a gente entende que existe um universo gigantesco de bibliotecas com muitos metadados e possivelmente com muito acervo já em domínio público que pode ser inserido na Wikipédia e nas outras plataformas da Wikimédia. Então, a gente criou um comitê estratégico, inclusive com pessoas de outros países, para nos ajudar a traçar ao longo desse ano, nós vamos fazer algumas reuniões para traçar estratégias de como melhorar nossa atuação junto das bibliotecas. atualmente nós temos a parceria com duas bibliotecas da USP que, inclusive, começam amanhã uma editatona que chama Cada Livro Seu Público. Então, vocês estão convidados a buscar a editatona e também dar uma olhada se é do interesse de vocês criar ou melhorar verbete de obras e também de autores ou de autoras. O terceiro desafio desse ano e a gente já vem realizando desde 2021 ações nesse sentido é a questão da concentração regional dos nossos, não só das nossas parcerias mas também das instituições culturais como um todo as maiores geralmente estão nos estados de São Paulo e de Janeiro então a gente tem metas anuais e tem também um enfoque para que as parcerias sejam realizadas em outros estados. Em 2021 nós elegemos a Bahia foi feito o Wikilogos Bahia no ano passado foi o Espírito Santo que é um estado aqui no Sudeste mas que tem pouca visibilidade e teve uma parceria com a Secretaria da Cultura que é também quem continua conosco na parceria para fazer um guia de licenciamento que vai auxiliar tanto as instituições do estado quanto vai ser publicado em licença livre então vai ser um material maravilhoso também para as outras instituições e agora em 2023 a gente elegeu o Pará que é um estado do norte do Brasil talvez seja a região brasileira menos divulgada na internet como um todo e o quarto e último desafio então é a coordenação e ativação de todos esses parceiros né e a gente também tem uma intenção de criar redes desses parceiros para que as atividades feitas por um deles sejam inspiração para os outros para que eles possam fazer atividades em conjunto e uma das formas que a gente iniciou esse ano foi o envio de um relatório bimestral com o alcance da coleção do parceiro para que e tem funcionado muito bem porque os parceiros eles se empolgam e aí a gente já fez já está organizando três novas editatonas que foram geradas por essa ai desculpa Sofia está no finzinho gerada por essa por esse envio do relatório né e aí fica então o abraço da Wikicom Brasil para a Wikicom em Portugal e o nosso ensejo para que em breve possamos fazer uma Wikicom musófona vocês ficam aí com os meus contatos e também o contato da Wikicom Portugal obrigada para a Wikicom Obrigado.